Números que impressionam e mensagens que transformam vidas. Você vai ver agora o legado de 15 anos de história do impacto e esperança ao redor do Brasil. Vem ver! Você tem ideia do que são 320 milhões de livros? Eu vou te ajudar a imaginar isso. Vamos dar um pulinho lá em Washington, nos Estados Unidos, na maior biblioteca do mundo. A Biblioteca do Congresso tem um acervo de mais de 40 milhões de obras literárias, além de alguns milhões de outros itens. Agora imagine todos esses livros, não de uma, mas duas, três, oito bibliotecas como essa. E aí, deu pra ter uma ideia? Pois é, essa é quase a mesma quantidade de livros que os adventistas na América do Sul vêm distribuindo ao longo dos últimos anos. O projeto Impacto Esperança nasceu em 2007 com a ideia de levar literatura cristã à população. Além de ser uma campanha de incentivo à leitura, os livros distribuídos no decorrer desses 15 anos têm um viés missionário. Eles são produzidos pelas editoras da Igreja Adventista, sempre com mensagens confortantes e otimistas baseadas na Bíblia. A Igreja foi impactada na união de forças em torno de um projeto em levar as pessoas esperança. As pessoas que receberam durante esses 15 anos receberam mensagens mais variadas. Saúde, saúde mental, família, vida espiritual. E isso tudo com a mensagem principal que é a esperança para a volta de Jesus. E neste ano, essa mensagem de esperança está a cargo deste livro aqui. O último convite leva o leitor a refletir no presente e no futuro com foco na volta de Cristo como a solução definitiva para todos os males e problemas. Mais de 20 milhões de unidades chegarão às mãos de pessoas em oito países da América do Sul. Eu acredito que no mundo que a gente viva hoje, as pessoas estão sedentas de esperança. Então, esse livro, intitulado O Último Convite, talvez seja também a única oportunidade que as pessoas tenham de conhecer a Palavra de Deus. Então, acho necessário que as pessoas conheçam e leiam esse livro. E o mês de abril foi escolhido para dar a largada do Impacto Esperança 2022. Milhares de adventistas em diversas regiões da América do Sul saíram às ruas nas últimas semanas para entregar esse presente. Eu achei muito interessante essa atitude da leitura. Nós percebemos hoje que tudo está muito no digital. Esse momento de você poder parar, abrir um livro e ler, eu acho muito importante. Eu vi que o livro tem um teor religioso. Eu acho que o mundo precisa disso. Conhecer a Cristo, para poder realmente passar por esse momento difícil que nós estamos passando.